A conferência vai abordar o seguinte tema, garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia. Amanhã vai ser outro dia. No dia 24, nós estaremos realizando aqui no município de Clevelândia a conferência da saúde, com a representação de vários segmentos sociais para avaliar a situação da saúde no município. Então, a ideia é propor diretrizes para a formulação de políticas de saúde a nível municipal, estadual e federal. O principal objetivo é avaliar a nossa situação hoje, da saúde, para a gente poder entregar um serviço de maior qualidade para a nossa população. Nessa conferência serão apresentadas todas as necessidades da população. O secretário municipal da saúde e do bem-estar social explicou que foram realizadas as pré-conferências em cada unidade de saúde do município de Clevelândia. A conferência acontecerá no centro de eventos do município. Do horário, meio-dia às 18 horas. Ao meio-dia começa o credenciamento. A gente quer deixar o convite para a população de Clevelândia, vai ser aberto ao público. Nós contamos com a contribuição e com a colaboração de todos para a gente entregar esse serviço de maior qualidade a todos, que é o objetivo. A conferência é a etapa municipal, vai ter ela a etapa estadual e federal, onde todos os municípios estão buscando levantar as demandas para a gente conseguir não só um serviço de qualidade municipal, mas uma etapa estadual e federal, que é o nosso objetivo. Jackson explica que o município de Clevelândia está trabalhando para voltar a ofertar certos serviços de saúde à população, e a conferência também contribui para isso. Nós estamos trabalhando incansavelmente aqui no município de Clevelândia para trazer as especialidades novamente para cá. Nós já começamos com um cardiologista, com um fono, com um pediatra. Isso que antes o município procurava outras cidades vizinhas, como o Pato Branco mesmo. Nós estamos também desafogando o município de Pato Branco, que hoje atende todas as cidades aqui da região. E a proposta é não só atender Clevelândia, mas trazer também outros municípios para se associarem ao nosso município. Então, a gente está fazendo um trabalho bem bacana, todo mundo focado, todo mundo empenhado, para Clevelândia se tornar um centro de referência na saúde novamente, como era. Hoje em dia, não nasce mais criança em Clevelândia, que é uma das demandas da população, é que nós consigamos novamente trazer o parque normal, a cesárea de novo para o município. Então, a gente está trabalhando com essas demandas com a população, dentro da nossa realidade, buscando sempre, na forma legal, trabalhando junto com o Hospital Pró-Saúde aqui do município, que está sendo bem parceiro nessa questão. Então, a gente está fazendo um trabalho em conjunto, para trazer a saúde para a população de Clevelândia a mais próxima possível.